Boa noite, pessoal. De aula 8, de topografia, tá? No curso técnico de edificações, professora Marina. Gente, última aula a gente começou a falar de azimuth e rumo e eu prometi pra vocês que hoje a gente ia resolver umas questões sobre isso, tá? Tá? Então, vamos prestar bastante atenção aqui porque tanto a atividade avaliativa como a atividade de hoje vai ter assunto de resolver azimuth e rumo. Na próxima semana, a gente vai começar a falar de outros ângulos de topografia. Nós vamos falar dos entes, do rumo de vante, rumo de ré. Nós vamos falar sobre reflexões. Então, são coisas mais específicas ainda pra topografia, tá? E é assim, vai só subir no degrau de dificuldade. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Se vocês tiverem dúvida, pode estar perguntando pra mim. Às vezes, é como eu falei pra vocês, às vezes eu não consigo responder todo mundo, né? De uma vez só, na mesma hora que faz a pergunta. Porque eu geralmente tô dando aula em outro horário, né? Então, pode ficar despreocupado que assim que eu ver a mensagem conseguir responder, eu respondo. Mas, espera só um pouquinho, tá bom? Exercícios resolvidos sobre rumos e azimuth. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês e vocês vão responder a atividade 8. Vamos lá. Primeira questão. Então, determine o azimuth correspondente ao rumo de 23 graus, 38 minutos e 40 segundos no sudoeste. Gente, eu vou colocar a tabela aqui pra vocês na tela, pra gente lembrar de como é que faz isso aqui. Olha só. Na aula 7, que a gente fala, né? De conversão, de rumo e azimuth. A gente fala de uma tabelinha. Qual é a tabela que a gente fala? Qual é a tabela que a gente fala? A gente fala dessa tabela aqui, tá? Ela já tá pronta, tá certa? Pra gente poder traçar mais azimuth e rumo, rumo e azimuth. A gente tem essa, mas essa aqui não tá pronta igual essa aqui, não. Essa aqui vocês ainda têm que passar um pra lá, outro pra cá, mas essa aqui está 100% prontinha. Então, o que a gente vai olhar aqui? Na questão, fala assim, determinar o azimuth correspondente ao rumo de 27 graus, 38 minutos e 40 segundos no sudoeste. Então, eu não tenho o azimuth. Então, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho o rumo. Então, vamos colocar aqui, ó. Rumo. Igual, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da letra pra vocês. Rumo igual a 27 graus, 38 minutos e 40 segundos em sudoeste. Você nunca pode esquecer de colocar a sigla, porque aí significa qual quadrante que tá. Vamos olhar na aula anterior e vamos lembrar dos quadrantes. quadrantes, tá certo? Eu coloquei aqui uns... Tá aqui, essa fórmula aqui, ela tá completa. Então, vamos lembrar aqui dos quadrantes, tá certo? Coloquei os 1 e aí as imagens ficaram cortadas. Então, vamos lá. Se tá no sudoeste, é porque ele está no terceiro quadrante, tá certo? Então, se está no sudoeste, é porque ele está no terceiro quadrante, tá? Então, o azimuth que eu vou estar trabalhando, olha só. Ele vai pegar o terceiro quadrante. Se ele vai pegar o terceiro quadrante, eu olho aqui na minha tabelinha, tá bom? E eu vou trabalhar aqui, ó. Terceiro quadrante, rumo em sudoeste. Então, o que vai ser? Eu quero o azimuth, né? Então, pra eu calcular o azimuth, observação, o rumo está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, de acordo com a minha tabela aqui, o que que é? O azimuth do terceiro quadrante é igual a 180 mais o rumo. Então, o azimuth do terceiro quadrante, vou colocar aqui, vou botar aqui, não vou botar minúsculo aqui, do terceiro quadrante é igual ao rumo do terceiro quadrante, mais, olha só, vamos olhar aqui na tabelinha, mais 180, 180 mais o rumo, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, eu quero saber quem é um azimuth. Então, meu azimuth vai ser igual, quem é o rumo? 27 graus, 38 minutos e 40 segundos, mais 180 graus. Gente, como é mais 180 graus, eu só somo grau com grau, tá bom? Então, vamos lá, quanto é que dá 180 mais 27? Dá 207, então, 207 graus, 38 minutos e 40 segundos. Não precisa colocar o quadrante, porque aqui eu já sei que está no terceiro quadrante. Por que que eu sei que está no terceiro quadrante? Olha só, porque o terceiro quadrante está entre 180 e 270, e o meu valor deu 207, o grau deu 207, então, está entre 180 e 270. Então, não precisa colocar, eu já sei que ele está no terceiro quadrante. Então, a minha resposta seria essa. Certinho? Segunda questão, vou estar ficando um tempinho aqui, caso vocês queiram printar o vídeo, ela está no caderno, pausar o vídeo aqui, né? Vamos para a segunda questão da atividade. Determine o rumo e a direção correspondente ao azimuth. Agora, eu quero o contrário, eu tenho o azimuth e eu quero o meu rumo. Então, vamos aqui, vamos organizar aqui. Meu azimuth é igual a 156 graus, 10 minutos e 37 segundos. Primeira coisa que eu tenho que identificar, qual o quadrante? Porque, para eu identificar as fórmulas, eu preciso saber do quadrante. Vamos lá. Olhando aqui a tabelinha, eu vejo que 156 está entre 90 e 180. Se ele está entre 90 e 180, é do segundo quadrante. Pois está entre 90 graus e 180, certinho? Se ele está no meu segundo quadrante, gente, é porque o quê? Está indo do sul para o leste. Então, o meu rumo vai ser S e S, sudeste. Essa era a direção que ele queria, então essa aqui é a direção. Do sul para o leste, que é o S e S, sudeste. Então, agora a gente faz a conversão. O que eu olho aqui na tabela? Segundo quadrante, eu quero rumo. Então, rumo é igual a 180 menos azimuth. Então, rumo do segundo quadrante é igual... Esse 2 significa quadrante, tá bom? É igual a 180 graus menos o azimuth do segundo quadrante. Então, vamos lá. Meu rumo do segundo quadrante é igual a 180 graus menos... Cadê o meu azimuth? 156 graus, 10 minutos e 37 segundos. 10 minutos e 37 segundos. Agora, eu vou armar a continha aqui, gente. Tranquilo aqui para armar a continha, ó. Vai ser o quê? Vai ser 180. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa. Eu vou chegar ao... Se eu colocar 180, vai ser assim, 0 minutos e 0 segundos. Só que eu não tenho como subtrair, por exemplo, 10 de 0. Então, eu vou pegar um grau emprestado daqui. Vai ficar 179 graus. E aí, eu mando 59 minutos para cá e 60 segundos para cá. Por quê? Um grau daqui vem para cá como 60 minutos. E um minuto daqui vem para cá como 60 segundos. E eu fazendo assim, eu consigo fazer a subtração tranquilamente, ó. 156 graus para não ficar zerado lá em cima. 10 minutos e 37 segundos. Lembrem que quando vocês forem pegar emprestado ângulos, vocês têm que levar em consideração isso, viu? Quando você eleva e traz os ângulos, eles vão mudando. Então, vamos lá. 60 menos 37, quanto que dá? Dá 23. Então, 23. Então, dá aqui, dá 23 segundos. 59 menos 10, 49 minutos. E aqui, 179 menos 156, dá 23 graus. Olha só como deu certo. O rumo vai até quanto? Vai até 90. Menor do que 90. Professora, e se passar de 90? Se passar de 90, significa que sua conta tem alguma coisa de errado, tá bom? Porque é o que completa 180, sempre. Tá? Então, se passar, é porque tem alguma coisa de errado na tua questão, na tua conta, e você tem que refazer a conta. Tá bom? Então, olha só. Vou colocar aqui. Então, o rumo vai ser igual a 23 graus, 49 minutos, 23 segundos. Qual a direção? Sudeste, porque está no segundo quadrante. Tá certo? Então, essa aqui é a resposta. Então, tem um aí, se vocês quiserem pausar, tirar print, anotar, pode pausar o vídeo nesse momento. Tá bom? Então, vamos lá para a terceira questão. Gente, algumas pessoas vieram me falar o seguinte, professora, mas a aula ao vivo, aliás, gravada, ela está passando mais rápido do que a aula ao vivo. Gente, é a mesma aula. Qual o problema? Porque, assim, na aula ao vivo, eu paro muito para responder pergunta. Na aula gravada, não. Mas é a mesma aula. É a mesma quantidade de slides, é o mesmo assunto, é a mesma coisa. Só que na aula ao vivo, né? Como eu paro muitas vezes para responder pergunta, às vezes a pessoa não entende, eu vou dar um exemplo. Então, acaba que demora mais a passar, né? A gente faz uma hora de aula, uma hora e meia, duas horas. Na aula gravada, é 20 minutos, 30 minutos. É por conta disso, tá? Então, vamos lá. O azimutico corresponde ao rumo. Vamos ver quem é o rumo aqui. O rumo daqui é 12 graus, 59 minutos e 18 segundos. Sudoeste. Sudoeste significa que está em qual quadrante? Vamos olhar aqui a tabelinha. A outra tabela. Sudoeste está no terceiro quadrante. Então, terceiro quadrante. Por que eu preciso disso sempre? Duas coisas. Eu preciso saber o meu limite do ângulo. Saber de quanto a conta, para eu conferir para ver se está certo. E eu preciso saber a fórmula que eu vou usar. Então, a fórmula muda de acordo com o quadrante. Então, por isso que eu preciso sempre estar identificando aqui qual quadrante. Então, vamos lá. Eu já tenho o rumo e eu vou querer o azimutico do terceiro quadrante. Olha só. Aqui na tabela, a gente vê que o azimutico é 180 mais o rumo. Então, é 180 graus mais o rumo do terceiro quadrante. Então, o meu azimutico do terceiro quadrante é 180 graus mais 12 graus, 59 minutos e 18 segundos. Então, o meu azimutico do terceiro quadrante vai ser... Quando é assim, na soma é mais fácil. É só eu somar o grau com o grau. 180 mais 12, 192. Então, 192 graus, 59 minutos e 18 segundos. Esse é o azimutico, tá certo? Terceiro quadrante. Nós podemos aqui olhar que como deu 192, ele está entre 180 e 270, tá bom? Por que que aqui não tem um e aqui nesses dois tem um minuto? Porque passou de 180, já tá no terceiro. Até 180 zerado, tá no segundo. Tá em cima do limite. Mas passou, nem que seja um segundo que tenha passado, aí já tá no próximo quadrante. Então, tem os limites, tá certo? Aqui, por exemplo, passou de 90, já tá. Então, pode ser um segundo que tenha passado, já muda o quadrante. Tá certo? Só que assim, como as medidas da topografia não são tão pequenas assim, a gente vai contando a partir do primeiro minuto. Mas, na regra, mudou o segundo, já entra no próximo quadrante. Certinho? Mais um. Vamos converter esses seguintes rumos em azimutes. Deixa eu dividir aqui eles pra vocês. Então, vamos lá. Converter os rumos em azimutes. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os quadrantes. Então, vamos lá. Aqui, o meu rumo é igual a 60 graus, 5 minutos e 30 segundos. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Certo? Então, eu tenho que... Só que, olha só. Direção nordeste. Ou seja, tá indo do norte pro leste. Tá indo do norte pro leste é porque o quadrante é o primeiro. A direção é nordeste. Tá indo do norte pro leste. Certo? Agora, vamos lá. Lembrem que no primeiro quadrante, sempre no primeiro quadrante, o azimute é igual ao rumo. Tá certo? Olha, tá explicando isso aqui na tabela. Sempre no primeiro quadrante é tudo igual. Então, se o meu... Então, meu azimute 1, que é do primeiro quadrante, é igual ao meu rumo 1. Então, meu azimute 1 também vai ser 60 graus, 5 minutos e 30 segundos. Eu não preciso colocar a direção em azimute. Eu só preciso colocar a direção nos rumos, tá certo? Mas nos azimutes você não precisa colocar a direção não, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Letra B. Cuidado também, ó. Por exemplo, já vi aluno fazendo o seguinte. Ah, é... Exemplo, é 30 graus. Já sei que tá no primeiro quadrante. Isso aqui é rumo. O que determina o rumo, o quadrante que tá, não é o ângulo. Porque todos só vão até 90. O que determina é a sigla, a direção, tá? Então, é a direção que vai determinar aonde que tá o rumo. Olha, o rumo, ele tá no SE. SE é do sul pro leste, sentido anti-horário. Então, ele tá no segundo quadrante. Então, aqui o sentido, vocês entenderem. Sentido anti-horário. Porque tá voltando. Tá certo? Sentido anti-horário. Qual é a direção? Direção sudeste. Que tá indo do sul pro leste. Então, aqui o meu rumo... Você tá no segundo? O rumo 2. É igual a 30 graus. 40 minutos. E eu não tenho segundos. Então, eu vou botar 0, 0. Tá certo? Agora, vamos ver o que que no segundo quadrante ele fala. Eu quero azimuth. Então, vai ser 180... Desculpa. Vai ser 180 menos o rumo. Então, vamos lá. Eu quero azimuth 2. Então, azimuth 2 é igual a 180 graus menos o rumo 2. Tá certo? Ó, gente. Aqui na tabelinha tá explicando. Tá bom? Então, o meu azimuth 2 vai ser 180 graus menos 30 graus 40 minutos e 0 segundos. Deixa eu dar aqui um espaço entre um e outro. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai armar aquela continha que a gente tinha armado, né? Nos outros exemplos. Então, vamos armar aqui. Vai ser 180 graus. 180 ou 179? Vai ser 179. Porque eu tenho que subtrair. E eu não posso deixar zerado lá em cima pra subtrair. 179 graus. 60 minutos. Ei, eu preciso colocar segundos? Não preciso. Porque o meu segundo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tá zerado. Então, eu não preciso passar um pra cá pra aqui ficar 60, não. Eu não preciso porque que tá zerado. Agora, se aqui tivesse algum valor, aí eu precisava. Porque aí não tinha como subtrair de zero. menos, aí, 30 graus, 40 minutos e 00 segundos. Tá certo, gente? Lembrando que se fosse, por exemplo, só 30 graus, eu não precisaria tirar um daqui e passar pra lá, não. Mas como aqui tem minuto e segundo, aí eu preciso. Zero segundo com zero segundo dá zero segundo. 60 menos 40 dá 20 minutos. E 179 menos 30 vai dar 149 graus. Tá certo? Então, a resposta fica. Olha só. 179 menos 30, 149. 60 menos 40, 20. 0 por menos 0 dá 0. Então, a resposta é 149 graus, 20 minutos e 0 segundos. Professora, eu preciso colocar esses 0 segundos? Não precisa. Eu só coloquei aqui pra vocês entenderem a conta. Mas eu posso, eu posso só deixar assim, ó. Não preciso colocar o segundo, aqui ali, que é só pra vocês entenderem a conta. Lembrando, azimuth, eu não preciso colocar a direção. Só preciso colocar a direção em rumo. Tá? Então, meu azimuth fica sendo esse. Letra C. Então, vamos lá. É, aqui na letra C, eu tenho o seguinte. Eu tenho a minha direção SO. SO é o mesmo SW. Cuidado. Tá? É o mesmo SW. É porque tem livro que fala O e tem livro que fala W. Tá certo? Mas é o mesmo SW. Então, o meu rumo vai ser 80 graus, 20 minutos. Só 80 graus, 20 minutos. Na direção sul para oeste. Então, é na direção sudoeste. Tá certo? Tá certo? É, então, vamos lá. Aqui tá dando umas travadinhas aqui no computador. Mas vai dar certo. Então, vamos lá. Eu olho pra minha tabela. E eu procuro aqui cada meu quadrante. Tá no terceiro. Do sul para o oeste. Então, quadrante igual a terceiro. Tá certo? Se meu quadrante igual a terceiro, o azimut que eu vou descobrir é o azimut 3. Tá? Então, o que a fórmula fala? Que o meu azimut 3 é 180 mais o rumo. Então, isso aqui vai ser 180 graus mais o rumo 3. Tá? Então, meu azimut 3 vai ser igual a 180 graus mais 80 graus e 20 minutos. Lembrando, quando é assim, é muito tranquilo. Eu só somo grau com grau, porque eu não preciso pagar emprestado. Então, olha só. 180 graus mais 80 graus é 260 graus. Então, fica 260 graus e 20 minutos. Tá certo? Fica só isso, porque eu não preciso declarar a direção. Tá? Só fiz a soma normalmente. Aqui, na letra D, eu tenho o meu rumo na direção norte para oeste. Então, aqui eu estou no meu quarto quadrante. Então, direção. Norte para oeste. Que é N e O. Tá? Lembrando, é porque O é o mesmo que W. Tá bom? Norte para oeste. Então, olha só. Até que na tabela, eu acho que ele está falando em O também. Sim, está no quarto quadrante. Então, o quadrante é igual ao quarto. Tá certo? Então, eu tenho que descobrir o meu azimut 4. E a minha fórmula fala o seguinte, que o meu azimut 4 é igual a 360 graus menos o rumo 4. Então, o meu azimut 4 vai ser 360 graus menos, que é o meu rumo 4? 4, 40 graus e 10 minutos. Olha só. Aqui, eu tenho que pegar emprestado. Por que eu tenho que pegar emprestado? Porque eu tenho 360 graus. Tá? Então, vai ficar, ó. 359 graus. Deixa eu ver um espacinho aqui. E 60 minutos. Por que eu não jogo para segundo? Porque o meu rumo não tem segundo. Então, não tem necessidade. Agora, se eu estivesse aí, eu ia pegar um dos 60, que ia ficar 59, e ia jogar para segundo, que ia ficar 60. Menos 40 graus e 10 minutos. Tá? Tranquilo aqui. Então, vamos lá. 60. 60 menos 10 dá o quê? Dá 50. 50 minutos. E 359 menos 40 dá 319. 319 graus. Então, a resposta fica sendo que o meu azimuth 4 vai ser 319 graus e 50 minutos. E fechou. É isso aqui. Certinho? Para finalizar, nós vamos fazer outra parte agora. Converter os azimuths em rumos. Agora, a gente vai fazer o contrário do que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo rumos em azimuths. Agora, nós vamos fazer azimuths em rumos. Professora, qual é a diferença? A diferença é porque você vai... É como se você estivesse fazendo o contrário da roda, né? Enquanto você azimuth, você vai no rumo, você vai ou volta. Então, muda a fórmula, lógico. Antes, eu estava usando essa coluna. Agora, eu vou usar essa coluna. Tá certo? Então, aqui eu vou tirar até um print. Gente, vou copiar aqui a imagem. Vou copiar aqui a imagem, ó. Vou colar aqui agora. Porque agora, o que eu quero saber é o quê? Vou jogar para cá para não ter que ficar só voltando toda hora lá naquele slide. Senão, isso atrapalha muito. A gente perde muito tempo. Então, ó. Coloquei aqui a tabelinha do lado. Tá? Então, aqui eu tenho o meu quadrante e eu recortei a parte que eu quero. Porque agora eu quero o rumo. Primeira coisa. Eu tenho que identificar, antes de tudo, eu tenho que identificar o quadrante. O meu azimuth, ele é 40 graus e 10 minutos. A gente olha para o grau. 40 graus está entre 0 graus e 90 graus. Então, ele está no primeiro quadrante. Está no primeiro quadrante. Lembra disso. Tá? Aqui na tabela também está falando, ó. Primeiro quadrante vai de 0 a 90. O que que fala no primeiro quadrante? Então, ele vai ser azimuth 1, né? Então, meu azimuth 1 é igual ao rumo 1. Então, o meu rumo 1 é igual a 40 graus e 10 minutos. Qual a direção? Está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é o quê? Do norte para o leste. Está certo? Porque ele só parte do sul ou do norte. No primeiro quadrante, ele só tem um contato com o norte. Então, é do norte para o leste. Está certo? Letra... Deixa eu achar que é a letra B aqui, né? Letra B. Na letra B, aqui, o meu azimuth é 120 graus e 30 minutos. Então, vamos lá. O meu azimuth é igual a 120 graus e 30 minutos. Deixa eu aumentar aqui, tomando essa letra, porque não dá para ficar dando zoom, não. O meu azimuth é 120 graus e 30 minutos. Vamos lá. 120 está, ó, 120 graus está entre 90 graus e 180 graus. Ou seja, ele está no segundo quadrante. Está no segundo quadrante. Está certo? Como que eu sei disso? Olha aqui a tabelinha me falando. Segundo quadrante, 90 é 180. Então, ele vai ser meu azimuth 2. Está certo? Então, meu azimuth 2 é 120 graus e 30 minutos. Se é o azimuth 2, então, o rumo que eu vou encontrar é o rumo 2. E para eu encontrar o rumo 2, é 180 graus menos o azimuth 2. Então, o meu rumo 2 vai ser igual a 180 graus menos 120 graus e 30 minutos. Gente, você até agora, eu acho que já deu para você entender como que é a montagem do ângulo. Então, eu vou fazer isso aqui na linha, assim, e para o desenho. Vamos lá. Eu tenho grau e minuto. Tenho que tirar do 180 para eu poder completar. Então, vai ser 179 graus, 60 minutos menos 120 graus e 30 minutos. Então, o meu rumo 2 vai ser, vamos lá, 60 menos 30 dá 30. 179 menos 120 dá 159. Então, a resposta dá 159 graus e 30 minutos. Está no segundo quadrante. Então, vai no quadrante SE. Tá? Do sul para o leste. Certo? Vamos para a letra C. Vamos lá. Na letra C, eu tenho que o meu azimuth é 210 graus e 40 minutos. Vamos ver qual quadrante. 210 está acima de 90 e acima de 180. Então, está entre 180 e 270. Ó, primeiro quadrante vai de 0 a 90. Segundo, 90 a 180. Terceiro, 180 a 270. Então, está no terceiro quadrante. Então, meu azimuth vai ser azimuth vai ser az3. Então, az3 é igual a 210 graus e 40 minutos. Significa que quem eu vou achar vai ser meu rumo 3. Eu vou aqui para a minha tabelinha. Eu vou aqui para a minha tabelinha. Esse zoom está atrapalhando aqui. Eu vou aqui para a tabela. Segundo quadrante. Terceiro, aliás. Terceiro. Vai ser azimuth menos 180. Então, o terceiro vai ser azimuth 3 menos 180 graus. Certo? Então, olha só. O meu rumo 3. 3 vai ser igual. Quem é o az3? 210 graus e 40 minutos menos 180 graus. Ah, e agora eu preciso pegar emprestado? Não, eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque o 180 vai ser 0 minutos. E 40 menos 0 dá para fazer. Não dá para fazer 0 menos 40. Então, eu não preciso. Então, pode fazer normal. 210 menos 180. Olha só. 210 menos 180 dá 30. Então, aqui vai ser 30 graus e 40 minutos. Qual a direção? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante é do sul para o oeste. O, S, O, S, O. Tá? Do sul para o oeste. S, W. E a letra D? Letra D. Na letra D, eu tenho que o meu azimuth é 300 graus e 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. 300. 300. 300 graus está entre 270 e 360. Então, está no quarto quadrante. Tá certo? Então, esse azimuth vai ser o azimuth 4. Então, o meu azimuth 4 é igual a 300 graus e 20 minutos. Então, vamos lá. Quem eu vou descobrir é o meu rumo 4. Vamos olhar aqui a tabela. O meu rumo 4 é 360 menos o azimuth 4. Então, vai ser 360 graus menos 300 graus e 20 minutos. Aqui, eu preciso pagar emprestado? Preciso, porque não dá para eu tirar 20 de zero. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Meu rumo 4 vai ser 359 graus e 60 minutos menos 300 graus e 20 minutos. Vamos lá. 60 menos 20 é 40. 359 menos 300 é 59. Então, a resposta é 59 graus e 40 minutos. Qual direção? Quarto quadrante. Quarto quadrante é do norte para o oeste. Ou 59 graus e 40 minutos a N0. É a mesma coisa. Do norte para o oeste. Que é o noroeste. Significa a mesma coisa. Tá certo, gente? Então, tá. A aula de hoje foi essa. Exercícios resolvidos. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato. Assistir essa aula de novo. Tá? A atividade de vocês é falando sobre isso. Então, tchau. Boa noite. Um ótimo final de semana.